Oi gente, tudo bom? Voltei aqui com essa voz de taquara rachada Pra poder dividir com vocês coisas de coco que eu amo E que fazem parte da minha vida Querem saber quais? Vem comigo O primeiro item é batida de coco Gente, quem é daqui do Rio e que não conhece a batida de coco do Oswaldo Não sabe o que está perdendo Ela é maravilhosa Eu só não trouxe aqui um copinho pra beber um pouquinho com vocês Porque com essa voz eu estou proibida de chegar perto de qualquer tipo de álcool Até o de limpeza Bem, vocês já sabem, né? Que eu amo comer uma cocadinha Eu gosto assim, ó, queimadinha, tá? É uma delícia, né, gente? Vou comer aqui só um pouquinho Hum... Eu simplesmente amo Adoro cocada Se for essa queimadinha, então maravilha E quem não gosta de uma água de coco, né? Eu amo Sou apaixonada, gente Eu simplesmente adoro água de coco Se você estiver na praia, então, aquele coco geladinho Ou então dando uma volta na lagoa É uma maravilha Eu sou apaixonada Agora Podem me zoar Que eu sou uma cumilona Gente, cuscuz Cuscuz de tapioca Com coco Quem não ama? Dá licença também Ó, eu sei que a produção está ali, ó, babando Delícia Eu adoro Desde pequenininha E pra mim Pode colocar leite condensado Pode ser puro Como eu estou comendo aqui agora O cuscuz Mas o cuscuz de coco é maravilhoso Maravilhoso Mais um item que não sai agora nem da minha cabeça nem do meu corpo É a linha Sou Carioca da Sou Dessas Gente, é uma linha multifuncional O shampoo, ele serve como shampoo e como sabonete líquido O tratamento condicionante como condicionador e como pré-shampoo A manteiga como máscara hidratante, pré-shampoo, leave-in E pra dar aquela humectada no cabelo E ó, serve pra lisa e cacheada, hein? E toda essa linha é composta de leite de coco Mas tem o óleo de coco Que é 100% vegetal E que eu uso pra dar aquela retirada no frizz do cabelo Pra poder fazer o quê? Aproveitar e hidratar a pele durante o banho Mas tem o óleo de coco E ainda na pegada do óleo de coco, eu uso também pra cozinhar ou para dar aquela energia no dia. Coloco uma colherzinha de óleo de coco numa xícara de café e pronto, meu dia já é outro. E aí gente, gostaram das minhas dicas? Olha, eu vou falar pra vocês, eu sou uma pessoa que adora o coco. Faltou ainda o bolo de coco, faltou mousse de coco, que produção aqui ama mousse de coco. Só não gosto de iogurte de coco, mas tem muita coisa de coco que eu gosto. Gente, eu adorei fazer esse vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí pra mim. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e de ativarem as notificações do sininho. É super importante pra divulgação desse vídeo e do canal. E não deixem de me seguir em todas as suas redes sociais. É tudo Zayda Campo, meu. Um beijo e até o próximo vídeo.